Sol! A bola, Sol! A bola! A bola, ela veio! Vem cá, anda! Colinho! Anda, filho, colinho! Nossa, ela tá com soltar! Então não quer a bola? Não quer a bola? Aqui, ó! Não quer? Oi! Cuidado, Solange, ele tá puxando! Olha só! Ela tá barricuda, cheia de piratinho... A mulher que quiser, ela tem um... Ele tem 17, né? É, né? Talvez um assim. O Ramon disse que é 60 de abate.